Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleitor paraense já pode fazer o cadastramento biométrico. Quatro novas linhas de transporte hidroviário estão funcionando no Pará. O Brasil diminui em 42,3% a mortalidade de pessoas com HIV. 35 mil vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas em quatro hospitais regionais do Pará. Continua a campanha Faça Diferente, Dê Oportunidade, Ninguém Nasce em Frator. E no bate-papo musical desta sexta-feira, o trabalho de Carol Bahia. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está fazendo o recadastramento biométrico dos eleitores de Belém. O processo começou no mês de novembro e por enquanto não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. Belém possui 1 milhão e 43 mil eleitores e todos deverão fazer o recadastramento biométrico já para as próximas eleições. O processo é novo e realizado em cinco locais de atendimento. A central de atendimento ao eleitor na Travessa Pirajá, a 30ª Zona Eleitoral em Iquaraci, o shopping Castanheira, Parque Shopping e mais um posto em Mosqueiro. Nesse primeiro momento, o recadastramento biométrico não é obrigatório, mas será a partir de março de 2017. Todos os eleitores devem fazer o recadastramento, inclusive aqueles que têm voto facultado, como os eleitores com idade entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. Então, a guardada biometria, o recadastramento biométrico no município de Belém iniciou, não é obrigatório ainda, ele é feito somente através do agendamento. A partir de março ele será obrigatório e vai até o ano de 2018. Muito importante é que os eleitores que têm a possibilidade de serem atendidos agora já procurem esse serviço, já façam o agendamento, porque se fizerem agora quando não é obrigatório, quando for, não precisarão comparecer. O agendamento deve ser feito no site do TRE Pará. Nele, o eleitor pode escolher data e horário para fazer o recadastramento biométrico, que dura cerca de 20 minutos. O atendimento de cada eleitor dura em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos. É bem tranquilo, bem rápido, principalmente se for através do agendamento, porque ele vai chegar no horário que marcou e vai ser atendido naquele horário. Mas o processo, como serão cadastrados 1 milhão e 43 mil eleitores, um número muito significativo, ele é um processo longo, ele vai se estender por mais de um ano. O processo inclui uma fotografia padrão para a identificação do eleitor e colhe as 10 digitais para evitar fraudes no processo eleitoral. Até então nós tínhamos os dados biográficos, o nome do eleitor, o endereço, a profissão, a escolaridade. A partir de então nós teremos também os dados biométricos, que são partes do corpo, que acabam individualizando o cidadão. Então nesse cadastro especificamente há uma foto do eleitor, uma foto que atinge os padrões internacionais de reconhecimento facial e também a captura das 10 digitais. Essas informações são suficientes para que no dia da votação o eleitor possa ser reconhecido e que se garanta que ele realmente está votando. Além de garantir eleições mais seguras, a biometria ajuda a evitar fraudes que oneram o Estado e prejudicam a população. É feita uma comparação. Cada eleitor que entra nessa base, que passa a compor essa base, ele é comparado com todos os outros do Brasil. E sempre são encontrados eleitores com mais de um título, com mais de uma identidade, com mais de um CPF. E esses eleitores certamente que têm mais de uma identidade, mais de um título, eles com certeza estão fraudando o erário público, seja tendo mais de uma aposentadoria ou mais de um benefício. E aí também a outra vantagem desse processo é pegar esses eleitores que estão aí deturpando a lei e, lógico, coibi-los de fazer esse tipo de ação. Teve gente que não perdeu tempo e já no primeiro dia de recadastramento decidiu vir fazer o processo que deve ser agendado pelo site. Para antecipar, para não deixar para a última hora, para fazer logo a biometria, que eu acho melhor vir agora porque depois vai ficar um sufoco, né? Então é melhor vir antes do que depois. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por permitir que 85 trabalhadores fossem submetidos a condições de escravidão e tráfico de seres humanos na Fazenda Brasil Verde, localizada no município de Xinguara, no sudeste do Pará. Os trabalhadores foram libertados do local no ano de 2000. A Corte determinou na sentença que o Estado brasileiro não demonstrou ter adotado medidas específicas e nem ter atuado com a devida diligência para prevenir a forma contemporânea de escravidão a qual essas pessoas foram submetidas, nem por fim a essa situação. E o Tribunal ordenou ainda medidas de reparação que inclui a retomada da investigação do caso e o pagamento de indenizações aos trabalhadores afetados. Em março de 2000, dois jovens fugiram da fazenda e denunciaram a situação ao Ministério do Trabalho, que organizou uma inspeção em que os empregados da propriedade manifestaram seu desejo de sair. O nafrágio da embarcação Luar C, no último dia 7, no Rio Pará, às proximidades do município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Maradió, acendeu um alerta em relação ao transporte intermunicipal de passageiros no Estado. Uma reunião da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado, em parceria com outros órgãos de segurança, definiram um plano de fiscalização. Na reunião, foi definida a realização de fiscalizações extras, além das rotineiras, principalmente devido às festas de fim de ano. O trabalho integrado foi defendido pelo promotor de justiça do Ministério Público, Nelson Medrado, que falou sobre como os órgãos envolvidos no setor hidroviário podem trabalhar de forma conjunta para solucionar o grave problema de embarcações e portos clandestinos em todo o Pará. A Arcon atua no combate ao transporte clandestino de passageiros e realizará uma campanha com panfletos e cartilhas para reforçar que o passageiro utilize o transporte regularizado. A campanha utilizará material informativo mostrando aos usuários os canais de informação dos órgãos e de denúncias. Em 2016, as fiscais da Arcon notificaram 41 empresas do modal hidroviário por transporte regular de passageiros. E falando em navegação nos rios da Amazônia, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará autorizou quatro novas linhas de transporte hidroviário. As concessões são para as linhas de Óbidos a Santarém, de Belém a Portel e duas de Mocajuba e Cametá. O serviço já está disponível. As linhas foram otorgadas pela Secretaria de Transporte do Estado. Essas empresas vão atuar tanto aqui na região do Baixo Tocantins como também lá no Baixo Amazonas. Vão fazer ligações, essas ligações vão ser fiscalizadas pela Arcon, que é o órgão fiscalidador, e consequentemente terão uma vantagem maior os usuários dela porque terão mais segurança pela fiscalização da Arcon. A linha Mocajuba-Cametá será compartilhada por duas empresas, a JN Navegações e a CEL do Brasil, que realizarão um percurso em menor tempo. Já as viagens de Óbidos a Santarém serão feitas também por duas empresas, a Romualdo Batista, que opera o Príncipe de Óbidos, e a EPC do Amaral, que opera o navio VIP. Em relação à viagem de Belém a Portel, que já é feita em 18 horas, ela também poderá ser feita em 12 horas, pela empresa T do Vale André Navegação. Todas as empresas são regularizadas pela Arcon. Algumas dessas empresas já estavam atuando, mas de forma clandestina. A princípio a gente notifica as empresas, as embarcações, para que elas compareçam ao Arcon para solicitar o seu cadastro, dentro das normas estabelecidas pela nossa resolução, consequentemente com o número de equipamentos que ela possui, a empresa possui, para ser cadastrada primeiro, fiscalizada e autorgada pelo governo do Estado. Com a regularização da agência, as empresas poderão ser fiscalizadas, garantindo maior segurança para os usuários. Ele fica frequente, rotineiro, até mesmo para a própria segurança do usuário, que vai sair com os equipamentos da lancha, ou do equipamento que for utilizado, equipamento de salvatagem, de segurança melhor e mais fiscalizado por nós. Também a gente fiscaliza a questão da limpeza e higiene dos equipamentos, para que seja conforto e segurança para o usuário. Com as empresas agora autorizadas, as viagens para as linhas de transporte ficam assim. Na linha Belém-Portel, o navio Rei Salomão, com capacidade para 439 passageiros, faz o percurso em 12 horas. A embarcação sai de Belém todas as terças e sextas, às 6 horas da tarde, e volta do município de Portel, todas as quintas-feiras e nos domingos, com saída às 4 horas da tarde. Já no trajeto Mocajuba-Cametá, a lancha R Diogo tem capacidade para 76 passageiros, com viagens de segunda a sexta-feira. Do município de Mocajuba, o barco sai às 5h50 da manhã, e de Cametá sempre às 11h50. E na linha Óbidos-Santarém, que é compartilhada pelos navios VIP e Príncipe de Óbidos, ambos com capacidade para mais de 400 passageiros, as viagens são divididas. O navio VIP faz o trajeto, saindo de Óbidos, todas as segundas, quartas e sextas, às 10h da noite, e volta de Santarém, às terças, quintas e domingo, às 7h da noite. Já o navio Príncipe de Óbidos sai do município, nos domingos, terças e quintas, às 22h, e de Santarém, nas segundas, quartas e sextas, às 8h da noite. Cerca de 20 mil pessoas que vivem em Parauapebas, no sudeste do Pará, estão sofrendo com a falta de água. Eles vivem em uma área da cidade que depende exclusivamente da água que vem de uma represa, mas o reservatório está quase seco. A companhia que faz o serviço de fornecimento de água para a comunidade diz que o problema do esvaziamento da represa está atrelado à construção de uma estrada de ferro próximo ao reservatório. E a empresa Vale informou em nota que o ramal ferroviário do projeto S11D está legalmente licenciado e com licença de operação concedido pelo IBAMA. E disse que a obra obedeceu a todos os requisitos legais e normas, passando por vistorias e inspeções do órgão ambiental, onde foi constatado o cumprimento dessas ações e medidas de controle ambiental. A Vale informou ainda que não há nenhuma relação da obra do ramal com a eventual falta de água para os moradores de Parauapebas. Dados do Ministério da Saúde divulgados na última semana revelam uma queda de 42,3% na mortalidade de pessoas com HIV nos últimos 20 anos aqui no Brasil. O incentivo ao diagnóstico e tratamento precoce refletem na redução das mortes. Aqui no Pará, no mês de combate à AIDS, algumas ações abordam a prevenção da doença e divulgam locais de tratamento gratuito. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, no Pará, entre 2012 e 30 de novembro de 2016, já foram registrados 283 casos de HIV entre jovens de 15 a 19 anos. Somente no ano de 2016, 76 jovens nessa faixa etária descobriram ser portadores do vírus HIV. No entanto, essa faixa não é a predominante. A que apresenta o maior número de casos é a que vai entre os 20 a 34 anos, onde no Pará, dentro desse período de 4 anos também, já foram descobertos mais de 3 mil casos, sendo 547 somente no ano de 2016. Por isso que é tão válido ações de alerta sobre a AIDS entre os jovens. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Nos últimos 3 anos, 35 mil vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas em 4 hospitais regionais do Pará. O número alarmante causou preocupação nas unidades que entraram na luta pela conscientização no trânsito. Em Altamira, o hospital regional vem promovendo uma campanha que inclui palestras para pacientes, familiares e visitantes. Nas ruas, basta um único deslize para a vida de uma pessoa mudar completamente. Foi uma coisa assim, tão rápida, que na realidade a gente não sabe nem explicar como acontece o acidente. Quando eu me vi, já estava dentro de um bueiro. Depois do acidente, ficam as sequelas no corpo e o medo de como será o futuro. Sem eu poder ficar me movimentando, sem poder fazer nada. Quem vai fazer as coisas para mim? E as condições, né? Porque a gente trabalha, mas vive do trabalho da gente do dia a dia, né? Os números impressionam. De acordo com os dados do hospital, em 2014 foram atendidos 603 casos de vítimas de acidente de trânsito. Em 2015, 637 casos. E em 2016, até meados de novembro, o Hospital Regional da Transamazônica já havia atendido 663 casos. Para se ter uma ideia da gravidade do tema, a cada dez pacientes graves que dão entrada na unidade com traumas provocados por acidentes de trânsito, seis não sobreviveram e as mortes estão aumentando. Eles também estão aumentando, né? Devido à gravidade dos acidentes, né? Que chegam aqui. Porque o nosso hospital, ele é atendimento de média e alta complexidade. Então, às vezes, o nosso paciente que chega até aqui é esse perfil, né? Então, a probabilidade dele ir a óbito também é maior. Os ferimentos físicos não são a única preocupação do hospital. Muitas das sequelas causadas pelo trauma dos acidentes são psicológicas e acabam por afetar toda a família, exigindo um outro tipo de atenção por parte das equipes do hospital. O trabalho nosso junto a este paciente e juntamente também com a psicóloga, nós somos as parceiras nesse atendimento, é conter a ansiedade desse paciente, não só também como da família, né? Como vocês sabem, nosso hospital é de média e alta complexidade. E isso ocorre em todos os municípios circunvizinhos. Então, imagine a situação de alguém que venha de um outro município para cá. Então, a gente tem que estar realmente preparado para atendê-los. O pedreiro Rogelo Viana é um desses pacientes. Natural de Breu Branco, sofreu um acidente grave há mais de um ano e desde então vive dentro da unidade hospitalar, tendo como única companhia os profissionais que atuam no hospital. Ninguém nunca sabe o que pode acontecer no outro dia. E se aconteceu, é bom porque a gente toma por experiência, que a pessoa só vai acreditar quando acontece com ele. Quando está acontecendo só com os outros, ninguém acredita que isso um dia pode acontecer com a gente. Quando acontece, aí a pessoa vai passar. Eu não desejo que isso aconteça com ninguém. A manutenção de pacientes como o pedreiro Rogelo custa um caro para o sistema único de saúde. Mas a conta pode ser ainda maior. Porque é um trabalhador a menos que está trabalhando, é uma pessoa a menos que está contribuindo com impostos e é uma pessoa que deixou a sua rotina no seu lar. Então, às vezes é uma mãe que deixou os filhos aos cuidados de um terceiro, às vezes é um pai. Então, a situação é complicada, os números são crescentes e nós precisamos trabalhar muito na conscientização. A preocupação com a onda de acidentes na região levou o hospital regional a iniciar a campanha de conscientização que acontece em quatro unidades regionais no estado e envolve o paciente, a família e os visitantes. Nos últimos três anos vem crescendo assustadoramente e algo precisa ser feito. Então, esse processo de conscientização, de bate-papo, de roda de conversa, ele vem sendo muito presente. A ProSaúde, em todos os hospitais, nesse mês de novembro, está dedicando um tempo para poder melhorar e falar bastante disso para as pessoas levarem para casa também um pouco dessas informações sobre a prevenção. Porque quando o paciente chega aqui, o acidente já aconteceu. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o trânsito brasileiro mata mais que as guerras da Síria e Afeganistão e deixa sequelas tão ou mais graves que as sofridas em campos minados, mutilando brasileiros e enfraquecendo um sistema de saúde que é modelo em todo o mundo. No panfleto, na conversa, nos números da apresentação, estão artifícios para mudar estilos de vida e evitar que más pessoas sofram com uma manicure Ancleta ou pedreiro Rogelo. Não esperava, e Deus, o que prepara para a gente também, porque tudo tem Deus na nossa vida. O meu maior desejo hoje é de ficar bom, poder trabalhar de novo. As famílias que possuem o Bolsa Família têm até o dia 20 de dezembro para realizar as avaliações de saúde. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a avaliação é obrigatória para mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos de idade, gestantes ou mulheres que estejam amamentando. Lembrando que a família deve comparecer a unidade municipal de saúde ou estratégia de saúde da família em onde já receba atendimento ou a mais próxima de sua casa. Lá, eles devem levar o cartão do Bolsa Família, a carteira de vacinação das crianças e também o cartão da gestante. Lembrando que a família que não comparecer à unidade municipal de saúde e que não atualize seus dados pode ter o risco de ter o benefício bloqueado e até cancelado. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A concessionária de energia do Estado iniciou uma campanha do consumo consciente. Lâmpadas ineficientes serão trocadas por lâmpadas mais econômicas. A campanha consumo consciente de CELPA dá a oportunidade da população fazer a troca de lâmpadas ineficientes do tipo incandescentes ou florescentes compactadas por lâmpadas de LED que são mais econômicas. As pessoas precisam entrar no site da CELPA onde nós temos o link lâmpadas.consumoconsciente.com.br acessar ler o nosso termo de compromisso que tem no nosso site se cadastrar colocar as potências da lâmpada vai gerar um vouch que é um código identificador a pessoa vem ao posto fixo aqui no Parque Shopping Belém localizado no Augusto Montenegro e realiza a troca das lâmpadas lembrando que precisa vir com o número do vouch e com as lâmpadas a serem trocadas. O máximo de lâmpadas são cinco lâmpadas por conta contrato. Ao todo foram disponibilizadas cinco mil lâmpadas cada contrato pode realizar a troca de até cinco lâmpadas a troca ocorre de forma itinerante e com o posto fixo em um local de grande circulação. O projeto está contemplando cem mil lâmpadas nós vamos ter dois postos um posto fixo que está instalado aqui no shopping e um posto móvel que vai ficar de forma itinerante na região metropolitana de Belém. Venda de lâmpadas incandescentes está proibida em todo o país desde junho. A lâmpada de LED ela é muito mais eficiente a economia no final do mês para o cliente é muito maior nós vamos estar pedindo que o cliente faça essa avaliação inclusive no nosso site na hora que ele vai testar fazer a simulação das lâmpadas a gente já mostra com a eficiência com a economia que ele vai ter ao longo de um ano inteiro com a troca dessas lâmpadas a lâmpada de LED ela é muito mais econômica no sentido de carga dentro de uma residência então a gente também está fomentando para que os clientes possam adquirir esse modelo de lâmpada e no final do mês obviamente ter aquela redução na fatora de energia. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp o número é 988023444 E você acompanha ainda nesta edição o comércio de Belém está funcionando em horário diferenciado continua a campanha Faça Diferente dê oportunidades e ninguém nasce em frator e no bate-papo musical desta sexta-feira o trabalho de Carol Bahia Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia Neste fim de ano o comércio de Belém está funcionando em horário diferenciado O centro comercial abrirá no próximo domingo e nos dias de semana e sábado até mais tarde Na véspera de Natal dia 24 de dezembro as lojas podem funcionar até às 18 horas Quem for ao comércio fazer as compras de fim de ano para a ceia do Natal ou para presentear o próximo poderá dispor de horário diferenciado Esse horário é principalmente para o comércio de rua que vai funcionar pode funcionar até às 22 horas Nós acreditamos que cada vez mais próximo do Natal esse horário vai subindo das 18 para as 19 para as 20 chegando até às 21 horas Isso vale para o comércio de rua e para o comércio de shopping Tradicionalmente o comércio de rua principalmente na João Alfredo Santo Antônio na última semana é que a gente consegue atingir esse horário Além de ter horário de funcionamento estendido durante os dias da semana o comércio também deve funcionar no próximo domingo dia 17 e na véspera de Natal até às 18 horas A mudança deve atender o consumidor e os lojistas Ao consumidor porque permite que ele possa fazer as suas compras diferentemente fora do horário do trabalho dele E os lojistas são mais horas de venda e que a gente possa tentar recuperar o movimento do ano já que o Natal representa em torno de 40% dependendo do segmento do lojista e a gente recupera essas vendas que foram muito ruins até agora A perspectiva do Diaz Pará é que a economia do Estado receba cerca de 4 bilhões de reais com o pagamento do 13º salário fazendo com que as vendas de fim de ano tenha uma possibilidade otimista Já o Sindiloges acredita que as vendas se mantenham igual a 2015 ou que aumente até 2% Nós estamos com otimistas de que a gente consiga empatar o movimento do ano passado que teve um crescimento em relação a 2014 de 5% Nós não que cresçamos 5% esse ano mas que consigamos empatar as vendas do ano passado E o 13º salário muito contribui para esse otimismo É, a finalidade do 13º é exatamente proporcionar que principalmente os cristãos que comemoram o nascimento de Jesus tenham uma ceia mais farta e possam a exemplo dos reis magos presentear não o menino Jesus mas as suas crianças os seus parentes dentro da família Belém recebe até hoje o 4º Encontro Nacional de Escolas de Gestão Penitenciária O evento que está sendo realizado pela primeira vez na capital paraense reúne 54 gestores das escolas de administração penitenciária de todo o Brasil Os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal estão representados no encontro Desde a quarta-feira 14 os gestores discutem o papel das escolas de administração penitenciária e as mudanças no sistema prisional e na política penal articulando a rede das escolas de serviços penais existentes no Brasil A rede foi criada em 2011 com encontros também nos anos de 2012 e 2013 O 4º Encontro que está sendo realizado pela primeira vez em Belém traz como tema Conectando Saberes dando continuidade à discussão sobre os desafios da formação dos trabalhadores de serviços penais Durante o encontro na capital paraense foi assinado também termo de parceria entre o Ministério da Justiça e Cidadania do Brasil com a Escola Nacional de Administração Penitenciária E agora vamos falar de manifestação Moradores de Capitão Poço no Nordeste do Pará interditaram parte da estrada que liga o município a Irituia na manhã da última quinta-feira Eles protestam contra a entrega de casas do programa federal Minha Casa Minha Vida e de acordo com os manifestantes a Prefeitura da cidade teria entregado imóveis a famílias que não atendem aos requisitos do programa E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia Em Belém na capital paraense a previsão é de tempo nublado com possibilidades de chuvas ao longo do dia A mínima prevista é de 23 graus e a máxima 32 E no Nordeste paraense e na cidade de Bragança a previsão também é de dia nublado com possibilidade de chuva A temperatura mínima prevista é de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus No município de Santana no Amapá o dia deve ficar encoberto com possibilidade de chuva fraca A temperatura mínima prevista é de 26 graus com máxima de 29 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por meio da Pastoral do Menor está promovendo a campanha Faça Diferente de Oportunidade Ninguém Nasce em Frator A campanha foi lançada aqui em Belém e na região Norte 2 da CNBB A iniciativa pretende conscientizar a sociedade sobre o significado humano e social das medidas socioeducativas para adolescentes infratores A campanha visa sensibilizar a sociedade a respeito dos adolescentes autores de atos infracionais dando outro olhar a estas pessoas que na maioria das vezes são marginalizadas pela população Por considerarmos que este período estes últimos anos foram um ano de profundas ameaças em relação a este processo de criminalização da juventude em especial dos adolescentes a Pastoral do Menor junto com a CNBB lançou nós lançamos então em setembro lá na CNBB nacional essa campanha que tem como objetivo trazer para a discussão não só a redução da idade penal então nós somos contra isto mas sobretudo trazer para a discussão uma reflexão necessária sobre o mundo do ato infracional sobre esta dimensão de qual é a vida quais são as características sociais econômicas dessas famílias esses adolescentes que se envolvem com os atos infracionais Em contexto nacional a campanha também intensificará o acompanhamento e a assistência aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas O trabalho dessa campanha é justamente conscientizar a sociedade e as pessoas que estão vivendo esse momento onde o adolescente comete ato infracional e que às vezes as medidas socioeducativas não são corretamente aplicadas Então a Pastoral do Menor juntamente com a CNBB toda a igreja está se preocupando com a defesa da vida Acima de tudo esses adolescentes eles são pessoas que estão em estado de desenvolvimento eles são pessoas sujeitas de direito eles precisam desse apoio Em todo o país 54 mil crianças e adolescentes são beneficiados pelos programas e projetos da Pastoral do Menor A Pastoral também atende 2.242 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida além de 1.192 que cumprem em regime de internação Os nossos trabalhos onde a gente atua nos municípios a gente trabalha em parceria com os conselhos de assistência com os conselhos de direito e aí os casos onde a gente pode estar contribuindo a gente contribui e os nossos educadores eles têm uma forma uma metodologia acolhedora de trabalhar então é isso que faz a diferença a forma com que a gente age com que a gente trata os adolescentes A ideia é promover a discussão e conscientizar a população a respeito da importância do desenvolvimento humano e social Não queremos defender que o adolescente não deve cumprir as medidas que são cabíveis de acordo com o que eles cometeram mas a gente acredita que eles precisam cumprir dignamente valorizando a vida respeitando o desenvolvimento e acreditando na pessoa humana Porque ninguém nasce em frator ninguém nasce com DNA de ladrão ninguém nasce para roubar ou para matar ninguém então existe um conjunto de fatores sociais econômicos políticos que pesadamente incidem incidem na vida dessas famílias e que portanto não adianta como diz Papa Francisco pegar os adolescentes jogar nas cadeias ou matar é necessário pensar então que oportunidades a sociedade a própria comunidade católica e de forma muito especial o Estado por meio das políticas públicas tem que organizar para dar oportunidade A Pastoral do Menor trabalha com o conceito de protagonismo juvenil formando lideranças jovens como a estudante Tamiles que participa dos projetos da Pastoral no município de Santarém desde os 8 anos de idade A gente trabalha junto com a Pastoral do Menor em questão de formação social política e educacional com crianças e adolescentes que encontram-se marginalizados que encontram-se abortados pela sociedade o trabalho ele conta com tanto na profissionalização quanto na questão religiosa quanto na questão educacional acompanhamento dentro de casa dentro da família qual o desenvolvimento dele desempenho na escola Para Tamiles é hora da sociedade olhar para os jovens em situação de vulnerabilidade social fazendo com que a campanha não seja apenas para garantir oportunidades a menores infratores mas que também seja de prevenção da marginalização dos adolescentes Vale lembrar que a efetivação de políticas públicas e a garantia de direitos ela pode não só impedir com que eles caem na maleza da banona da violência da exploração como também pode transformar a vida de crianças e adolescentes e essa transformação ela vem através da solidariedade vem através do amor cristão vem através da oportunidade é importante da oportunidade porque ninguém nasce infrator mas torna-se um infrator devido a falta de políticas públicas devido a violação de direitos O Teatro da Paz aqui em Belém recebe nesta sexta-feira um concerto para celebrar os 20 anos de criação da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz a formação inicial da orquestra contava com músicos brasileiros e estrangeiros residentes em Belém hoje a orquestra tem 66 músicos todos paraenses ou que já moram no Pará há muitos anos incluindo novas gerações de músicos que vem sendo absorvidos por meio de audições seletivas que ocorrem nos últimos cinco anos e agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana na noite de hoje os sons da Amazônia vão ecoar pelas mãos habilidosas dos percussionistas do trio Manari no palco do Sesc Boulevard com entrada franca a apresentação será às sete da noite e na noite deste sábado o grupo Carimbó de Coraci se apresentará no palco do espaço cultural Apoena no repertório canções de grandes mestres do Carimbó do nosso estado a apresentação inicia a partir das 21 horas os ingressos na bilheteria do local neste domingo o grupo Espoleta Blues vai botar a molecada para dançar no show de comemoração pelos cinco anos da banda também serão arrecadados brinquedos para doar as crianças carentes a apresentação será no Teatro da Paz no nosso bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho da jovem Carol Bahia cantora e compositora que está lançando hoje seu primeiro trabalho autoral o lançamento do EP Acende Teu Sol será na Feira da Beira festival que ocorre hoje no Curro Velho Marcos o EP Acende Teu Sol é o primeiro trabalho autoral da cantora Carol Bahia que é a convidada do nosso bate-papo de hoje Carol muito obrigada por conversar conosco primeiro parabéns pelo lançamento então hoje as pessoas vão poder conhecer um pouco do teu trabalho lá no Curro Velho não é isso? Obrigada eu que agradeço pelo convite de estar divulgando aqui o meu trabalho então eu gravei o EP esse ano e ele já está disponível na internet no YouTube em todas as plataformas digitais Deezer Spotify Soundcloud iTunes e afins é só procurar lá Carol Bahia nome do EP Acende Teu Sol e agora sexta-feira vai ser justamente o show de lançamento do EP onde eu vou poder mostrar para as pessoas ao vivo as composições as músicas inéditas vamos fazer outras coisas também vai ser uma coisa bem bacana São quatro músicas todas inéditas e autorais conta pra gente o que são essas músicas do que elas falam e também qual é o estilo da Carol Bahia então na verdade o EP tem três músicas que tem a minha participação como compositora na verdade a primeira foi uma música em parceria com o Antônio de Oliveira e a segunda e a terceira música que é Calmo e Pra Lá do Meu Coração são músicas exclusivamente minhas e a quarta música é de composição do Antônio de Oliveira e do Tony Soares e o meu estilo essa pergunta é muito difícil de responder acredito que seja uma coisa entre ali no pop meio R&B assim meio pro soul alguma coisa ali por ali mas eu também tenho muita influência da MPB da música brasileira então acaba acaba que tudo isso tem um pouquinho de tudo isso ali e fala pra gente também como foi esse processo de composição e de produção de CD foi contemplada pelo edital da Fundação Cultural do Pará né exato o edital foi lançado agora esse ano de 2016 e é um programa de incentivo à cultura né da Fundação Cultural e que premia artistas de diversas linguagens e também da linguagem musical então eu já tinha eu já estava com essa ideia de gravar o EP fruto de composições que vieram se acumulando no ano passado no ano de 2015 que apesar de eu não estar em contato com o público enfim cantando na noite fazendo o chão me apresentando eu estava assim digamos reclusa mas produzindo música né então depois de ter ter produzido algumas composições eu senti essa necessidade de de compilar elas num material sonoro bacana né que pudesse ser consumido pelas pessoas então precisava do apoio né pra gravar porque felizmente as coisas não são tão fáceis assim então graças a Deus eu escrevi o projeto deu certo foi aprovada e e aí tá aí o EP tá pronto é o resultado de tudo isso não ser o melhor que eu posso ser pra você meu amor acredita que eu te amo além do show de hoje à noite onde as pessoas vão poder conhecer o resultado né desse trabalho onde mais que as pessoas podem conhecer mais sobre o teu trabalho então antes do EP eu já tinha alguns trabalhos divulgados na internet músicas composições minhas só que era como Carolina Bahia né só que agora com o lançamento do EP eu resolvi eu resolvi mudar e agora sou Carol Bahia então se for pesquisar na internet antes disso não vai achar nada de Carol Bahia e sim de Carolina mas enfim tá disponível no como eu falei no YouTube todas as plataformas digitais Deezer, Spotify iTunes Soundcloud é só colocar lá não é difícil não Carol Bahia Carol com C não é com K Bahia não tem H é Bahia B-A-I-A acento no I e acende teu sol que é o nome do EP que vai aparecer lá Carol e o evento de hoje à noite lá o Feira da Beira é aberto pra todo mundo é gratuito? Então gente o evento é gratuito não paga nada é a Feira da Beira que é organizada pelo Curro Velho que encerra as atividades das oficinas organizadas por lá e vai ter muita coisa bacana várias expressões artísticas vai ter show de muita gente bacana também e o meu vai encerrar o evento a partir das 21 horas hoje tá como eu falei não paga nada e vocês estão convidadíssimos pra ir lá conferir esse trabalho que eu fiz com muito carinho com muito amor eu garanto que vocês não vão se arrepender apareçam lá estão convidados tá certo muito obrigada Carol então fica aí o convite pra conhecer um pouco mais do trabalho da Carol Bahia pra conhecer também esse novo EP que traz quatro músicas totalmente inéditas lembrando que a a Fundação Curro Velho fica localizada no bairro do Telégrafo e a Feira da Beira traz também apresentações de artistas como a Camila Ronda e o Marcelo Serotô o Nazaré Notícias termina por aqui e até segunda-feira saio despenteada voada cada vez mais alto eu vou sorriso largo te dou me divirto com os riscos rodopio com os riscos